Esta é a milícia nacional bolivariana da Venezuela. É uma força reserva que conta com 2 milhões de voluntários civis. Já é a maior força armada do país. Eles fizeram um juramento para defender a Venezuela em caso de ataque. A milícia foi fundada em 2007 pelo então presidente Hugo Chávez. Mas eles agora estão no centro das atenções por causa de declarações como esta. Temos muitas opções para a Venezuela, incluindo uma opção militar. Muitos voluntários têm mais de 50 anos de idade. O presidente Nicolás Maduro aparece com frequência nos desfiles da milícia. Mas muitos criticam a milícia, dizendo que ela está menos interessada em defender a Venezuela e mais empenhada em defender o governo de Maduro. Maduro planeja aumentar o tamanho da milícia civil para 3 milhões de voluntários até dezembro de 2019. Música 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 Música